90,15 menina, tava vendo ali né Eu não acredito ainda Como é que você tá? Eu estou em choque Em choque Você continua bondosa Alegre, sã e boa Foi o que você fez E ser assim no BBB é muito perigoso, Juliette Porque ninguém acredita em você Como é possível uma pessoa ser assim hoje em dia? Tudo se polariza E ela vem querer dialogar comigo Ter paciência, me perdoar Isso não existe mais, não é possível Ela tá mentindo pra mim Ela é falsa, vamos botar ela no paredão Era o exato oposto disso Era tudo verdade Mas a verdade também, Ju É que você nunca esteve sozinha Em nenhum momento E você nunca mais vai se sentir sozinha Na sua vida Isso quem tá dizendo não sou eu São os quase 24 milhões de seguidores Que você tem nas redes sociais Nossa Juliette, você é um fenômeno No palco, montado pelo público Você nunca saiu do primeiro lugar Você é campeão do BBB 21, Juliette Você ganhou, Ju É seu, Juliette, é seu Eu não acredito ainda Como é que você tá? Eu estou em choque Em choque, em choque E com a roupa abrindo também Mas eu tô com... Fica tranquila Que se vazar alguma coisa eu te aviso Tá bom Mas tá bem Eu tô em choque Eu não tenho dimensão Eu tô fingindo que eu tenho Mas eu não tenho Eu não tenho consciência Do que tá acontecendo Eu não sei por que vocês me escolheram Mas eu prometo que vocês vão ter muito orgulho de mim Porque eu vou honrar cada voto Eu tenho certeza Que bom Que bom Fico feliz Vamos ver sua chamada? Eu campeã Eu tô muito curiosa Vamos ver se você falou que ia ser campeã na sua chamada? Falei? Vamos ver, vamos assistir Tu acha? Juliette Freire Eu nasci em Campina Grande Na Paraíba Sou advogada e maquiadora Minha família é bem humilde Então eu fui a única que consegui me formar Eu quero ganhar Eu quero fazer valer Meu sonho era ser essa mulher assim Fim, né Educada Mas eu não sei Eu nasci em Tagarela Eu nasci muito Tava gata Tava Eu gostei Eu tava gata Gostou? Amei Cumpriu? Cumpriu Cumpriu? O que? Eu falei o que? Que ia causar Que ia fazer Que ia acontecer Acho que sim, né Que eu tô aqui Que ia Tagarela Tagarela é verdade Cumpriu Muito Então pronto Então valeu Valeu Foi bom Valeu muito Valeu muito Afimaria, meu Deus Eu não sei nem Eu tô passada Chocada Ju, vou te mostrar uma coisa Você ganhou o BBB Já tá muito bem Tá tranquila Suave na nave Mas antes de você Teve uma galera Que foi eliminada Só um vence Então eu vou te mostrar O ranking dos nossos eliminados As votações Vixe, vai Tá? Tá Vamos lá Olha, então a gente começa com o Arthur Décimo primeiro Sessenta e um E aí a Carlinha é a última Com a menor porcentagem Tirando, claro, a Camila e o Fiuk Que não contam nesse paredão Quarenta e quatro vírgula noventa e seis por cento Foi tudo alto, né? Calma Vamos ver mais E aí a gente tem a Kerline no quinto lugar Depois a Thaís Sara Poca Caio O Bill que tá no No Limite Vocês viram aí? Vi Viu, ó Quer ver mais? Vai Vamos lá Minha gente, pelo amor de Deus Tá todo mundo bem, né? Graças a Deus Eu vi Vi? Tá todo mundo bem Tá? A edição de vocês, Tiago, falou Foi muito intensa Bombou, estourou Foi lindo E aí a proporção dos votos cresceu também Cara, muito alta Por tudo que aconteceu É Pois é Eu não vou querer Eu não vou querer